E ao meu amigo Marinho, e ao meu amigo Marinho, e às senhoras e senhoras, e às senhoras e senhoras, vem uma salva de palmas, ai, ao rei dos cantadores. Sabes que gosto de ti, sabes que gosto de ti, e olha bem o meu Marinho. E olha bem o meu Marinho, e eu sempre te admirei, e por ti teve carinho. E vai cantar o Marinho, e vai cantar o Celeste, o Armando do Marinho. O Armando do Marinho, olha tu não batas muito, porque eu sou o aleijadinho. Mas ando-as a dizer por aí, ando-as a dizer por aí, que eu estou muito aleijado. Eu estou muito aleijado, e digo sinceramente, ainda manco um bocado. Mas por Deus serás curado, mas por Deus serás curado, e o cantar é uma virtude. E o cantar é uma virtude, peça-se a um Bartolomeu, que te deia muita saúde. E eu não quero que tu morras, e eu não quero que tu morras, já senti um arrepio. Já senti um arrepio, e eu não quero que me falte, ai, o rei é o desafio. Olha, não te vou faltar, olha, não te vou faltar, acredita, cantadeira. Acredita, cantadeira, hoje salto de contente, estar aqui à tua beira. Já fui primeiro-ministro, já fui primeiro-ministro, e ministro das finanças. E ministro das finanças, olha, também fui ministro, olha, das minhas finanças. Fizeste o que pudeste, fizeste o que pudeste, fizeste o que pudeste, e eu não sou mulher perdida. E eu não sou mulher perdida, olhado ao te ilogios, soubestes viver a vida. Mas agora não fazes nada, mas agora não fazes nada, é que tu tens que descansar. É que tu tens que descansar, para o ano, se Deus quiser, para voltares a cantar. Eu até estou a desmaiar, e vai morrer o marinho, porque olha, tantas vezes te pedi, nunca me destes o passarinho. Foi verdade, meu marinho, foi verdade, meu marinho, não te passar o picário, muitas vezes te mandava, comer pito do aviário. Por isso, escuta bem, sei que és um homem porreiro, imaginava que não tinhas dentes, para comer pito caseiro. Galinha, pato, peru, peru, acredita, canta bem, galinha, pato e peru. Galinha, pato e peru, e diz-me que ia cantar, que ia que fizeste estudo. Galinha, pato e peru, e diz-me que ia cantar, 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 que ia cant Deixa-me cantar outro, deixa-me cantar outro, olha para a minha deliria, olha para a minha deliria, sobre as tuas pés, já tenho a gaita aqui. Deixa-me cantar. Que eu quero ter rebitado, sinceramente confesso, que eu quero ter rebitado, que eu quero ter rebitado, quero ver-te feliz e contente com o meu amigo a meu lado. Ai, ando desanimado, canto eu e cantas tu, eu só te queria o buraquinho, cada vez o olho do cu. E dei a morrer do ano, e dei a morrer do ano, e reparei minha gente, que me ponho a pomar, e que te faço dois de um tempo. Já vais armar um sarilho, pois quem de pé com o diabo já vai armar um sarilho. Eu pensei que ainda eras capaz, homem de fazer um filho, deixa-me falar assim, que isto são palavras baratas, quem tiver um filho teu vai nascer de quatro patas. Vai nascer de quatro patas, quem escorrega também cai, ai não saia a celeste, saia a burro do pai.